Oi todo mundo! Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar E sim, vai ser um jornal sentado Porque eu estou super cansado Porque pra quem não sabe Segunda-feira eu estou viajando pra Curitiba Terça-feira eu vou pra um show da Camila Cabello Meet da Camila Cabello Enfim, morrer naquele dia mesmo Então tá uma loucura aqui Porque eu tô tentando deixar as coisas arrumadas e limpas Pra vocês terem ideia Ontem eu fui dormir 4 da manhã Que eu lavei dois banheiros Limpei cozinha, arrumei quarto Hoje já passei roupa, fiz um monte de coisa Quer dizer, um menino do lar, não é mesmo? Posso o que? Morar sozinho Então assim, real oficial, eu estou bem cansadinho Mas eu estou muito feliz E enfim, carrego essa casa nas costas Pra sair daqui com tudo arrumadinho E encontrar com a Camila Mas muitos de vocês, né? Mandaram mensagem Luiz, eu gosto mais do jornal assim Você sentado, conversando Então assim, comenta até embaixo Vocês preferem comer esses jornais Porque a gente já começa Ó, dá uma de Ciro Porque aí, porque ali Porque a gente começa a mudar Oi, eu sou o Luiz E você está no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações Pra ficar sabendo Quando tem outros vídeos Já curte esse vídeo também Pra saber que você gosta aqui do jornal E se vocês curtirem Acaba que o YouTube Manda pra mais gente Divulga mais o vídeo E bom, vamos falar primeiro Sobre... Camila Cabeio, gente Não tem como A gente não falar sobre isso Ah, antes disso, né? Tem um porém ainda Segunda-feira, dia 15 Agora Vamos ter um encontrinho Lá em Curitiba No Shopping Birigui Eu estava falando ontem Barigui Não, é Birigui Shopping Birigui Praça de Alimentação Três e meia da tarde Encontrinho com imundos Aqui do canal Eu comentei ontem, né? Porque aqui em Salvador Não tem biscoito traquinas Né? Então, se aí em Curitiba Tiver e alguém Uma alma caridosa Puder levar um biscoito traquinas Que seja Eu vou ficar super feliz Porque eu amo biscoito traquinas, gente É a realidade Né? Eu vou ter que falar pra vocês A realidade é essa Mas então Camila Cabeio Fez o seu primeiro show Solo Ontem no Brasil E... Meu Deus do céu Eu não quis nem assistir tanto, gente Porque eu tô tão ansioso Meu coração tá vindo aqui assim, ó De tanta ansiedade que eu tô E aí eu tô procurando, sabe? Tentar Desfocar o máximo que eu posso Pra não ficar sofrendo Por antecipação Mas assim Não tem como a gente não ver A gente entra no Twitter Enfim Todo mundo só fala nisso Porque É a Camila Cabeio No Brasil, bicho É a Camila Cabeio Com A Never Be The Same Two E aí Muito orgulho Muito orgulho Tem dois vídeos Que eu separei Pra mostrar pra vocês Que vocês já devem ter visto A maioria Mas assim Foram dois vídeos Que eu te falei Meu Deus Que coisa maravilhosa O primeiro deles É a galera toda Cantando junto com a Camila Na Never Be The Same Que é icônico, né? Tipo Brasil é Ó Brasil Outros países E eu posso provar Para a passage A gente entra no sé Para a passage A camila México é Ela é A chart Design E aí Outro vídeo bem legal também é Camila cantando In The Dark, né, aquele iniciozinho, a cara de deboche da Camila. A gente não tá nem um dia, tá um dia já no Brasil, mas ela não tava nem um dia. E aí já tá com essa cara de deboche, quer dizer, eu amo uma mulher. A Camila também ouviu, né, o show da Isa, do Camarim. E ela super elogiou a Isa, super elogiou os vocais da Isa. Eu sinto tanto, gente, sério, porque vai ter Rouge, né, eu acho, no mesmo dia que Camila, no Curitiba. Se eu não me engano, é maravilhoso. Mas eu queria tanto que... Ah, não, não é Rouge, não, olha. É Ana Vitória, se eu não me engano, que é maravilhoso também. Mas eu queria tanto que tivesse a Isa e a Rouge. Meu Deus do céu, ia ser maravilhoso. Eu ia dançar horrores com Rouge e eu ia chorar horrores com a Isa, que eu amo, dona de mim. Por falar em amar, por falar em donas de mim, né, as minhas do Little Mix lançaram Woman Like Me, lançou o Lyric Video, lançou também o videozinho, se não me engano, no Spotify, né, aquele vertical. Gente, maravilhosas. Topo aí do iTunes, Worldwide. E, enfim, Nicki Minaj também tá maravilhosa. Amei a letra. Eu estava esperando muito aquela outra música, né, do carro. Minha irmã todo dia me pergunta sobre isso. Mas, assim, Woman Like Me é um hino. E pelo que as minhas estão dizendo em entrevistas, né, o álbum todo é bem empoderado. E, enfim, elas estão tratando de alguns assuntos que elas nem tratavam antes. E todas as collabs são com mulheres. Então, assim, só isso já, né, alega nossos corações. Para eu falar em alegrar nossos corações, Liam Payne, né, todo mundo já sabe que foi aí ser um dos jurados, né, com o Louie na fase das casas do X Factor. E ontem saíram as primeiras fotos aí dos dois juntos. E, gente, meu Lilo é maravilhoso e fofinho. É isso que eu gosto, gente. Ah, é uma amizade, gente. One Direction, a One Direction se resume nisso. Não há linda amizade. Você vê, os meninos sempre arrumam um jeito de um estar junto do outro. E isso é visível. Achei muito fofo. E hoje eu vi duas manip, gente, que fizeram botando o Nile e o Harry junto aí com o Louie e o Liam. Meu Deus do céu. Aí é para matar o coração de uma Directioner a facadas. Porque que maravilhosa. Uma manip maravilhosa. Encontro maravilhoso. Eu amo a banda. E é One Direction. Agora, gente, vamos falar sobre Cameron e sobre algumas coisas aí que... Alguns pontos que não estão se cruzando entre a gente, né. Eu fiz um vídeo, né, depois do dia do VMA, falando, né, que muita gente está soltando um hate para a Lauren porque acha que ela não viu a premiação, a apresentação da Camila. Também falei, né, que tinha gente achando que ela estava no quarto da Camila e tal. Enfim, muitas coisas não se cruzou ali. No vídeo, gente, eu digo, gente, até então essas são as informações que eu tenho. Aí depois que eu fiz o vídeo, vieram outras informações, outras evidências, outras coisas. E as pessoas vão nesse vídeo para dizer, Ai, Luiz, você está errado porque tem isso e isso e isso. Gente, se você assistir o vídeo, né, e você vai ver eu falando que até o momento, até aquele momento, se não me engano, eu digo até a data do dia, né, a hora, eu só tinha aquelas informações. O que acontece? Tem muitos vídeos mostrando aí uma Lauren assistindo, né, a apresentação da Camila. Tem foto também dela com fãs depois da apresentação, né, indo embora. E depois a Camila com esses mesmos fãs. Então, assim, tudo indica que a Lauren, de fato, assistiu a apresentação. Agora sim, não me procurem saber por que não foi mostrado na TV, né, por que ninguém mostrou. A própria mãe da Normani disse que a Normani se encontrou com a Camila, elas se encontraram. E não entende por que as câmeras não mostraram isso, mas que elas duas se encontraram. Então, assim, eu acho que as duas se encontraram mesmo, tanto a Lauren quanto a Camila, quanto a Normani e a Camila. Eu também acho que a Lauren assistiu a apresentação. E também, gente, além, você lembra que teve o Stories que a Camila sem querer mostrou, né, uma pessoa com um vestido muito parecido da Lauren, pelo espelho. E, enfim, era a Lauren, com certeza. E, assim, só a minha opinião importa. Mas, nesse mesmo negócio, tem uma cama, né, e tem aquele negocinho de cama da Camila. E aí, a Lauren postou no Stories, né, beijando o cachorrinho. E o negócio da cama é igual ao da Camila. Então, assim, gente. Eu vou dizer o que pra vocês, né? Aí, tem uma coisa também muito bacana que, né, o pessoal percebeu. É que a Lauren usou esse óculos tem algum tempo, né, e nunca mais usou. E aí a Camila, né, vindo pro Brasil, veio pro Brasil, está com este óculos. E aí, muita gente até fanficou toda, né. Ah, com certeza, ela, a Camila viu esse óculos com a Lauren enquanto elas estavam juntas no quarto, depois do e-mail e tudo mais, e pegou emprestado. Então, assim, é verdade, Luiz. Segundo a revista Eu, com certeza é. Agora, se é mesmo, não é, mas os óculos são iguais, né. Então, ou as duas têm o mesmo gosto, porque afinal de contas você é o que você come. Ou, assim, ela realmente entregou aí, emprestou aí para a woman dela. E a lambida do dia de hoje, não ia ficar sem lambida, gente. A lambida do dia de hoje vai ficar com Camila pedindo brigadeiro no Instagram. Quer dizer, Camila posta essas fotos maravilhosas, ainda pede brigadeiro, né. Me alimentem com brigadeiro. Então, assim, não quero imunda, não quero nada. Porque não tem como uma pessoa em sã consciência, né, ver Camila Cabello nessas fotos, pedindo, implorando por brigadeiro e não querer lamber. Infelizmente, fecha esse vídeo agora. As pessoas sensatas como eu, vamos lamber ouvindo essa linda canção de amor. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Me fala, eu quero saber. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? É você quem vai viver. Mas agora eu quero saber de vocês, gente, que é que vocês acham de tudo isso. Comentem embaixo que eu quero ficar sabendo. Ontem, muita gente disse que não recebeu notificação do jornal de ontem. Não tava conseguindo assistir. Clica aqui, ó. E vai assistir o jornal de ontem. Ou é aqui, meu Deus, não sei. Enfim. E vai assistir o jornal de ontem. Comentem embaixo o que vocês acham de tudo isso. Que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.